Fala turma, tudo bem? Bom, hoje é um vídeo sensacional, a gente vai falar para todo o mercado imobiliário, quem está comprando, vendendo imóvel, não importa, que vai ter que se deparar e mexer com o registro de imóveis. Então hoje eu vou falar para vocês o que é o registro de imóveis, o que é uma matrícula, o que é uma verbação, o que é um registro, tudo que você precisa saber para preservar seu direito, fazer a coisa certa e não ficar em dúvida na hora de ter que mexer com a transação imobiliária. Bom, mas antes, obviamente, como vocês já sabem, eu sou Gaspar aqui da Best, e pedir para vocês é seguir a gente aqui no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho, pedir novos comentários, e também seguir a gente nas redes sociais, a gente está subindo todos os conteúdos para lá também, e é para vocês acompanharem a gente e serem um expert das finanças. Vem com a gente! Bom, antes de falar no detalhe, algumas questões sobre matrícula, verbação, registro, a gente precisa saber o B, o que é um registro de imóveis, afinal, né? Bom, gente, a explicação mais simples do mundo, o registro de imóvel nada mais é do que um cartório que cuida dos registros de imóveis. Que é o cartório competente para fazer as transações imobiliárias referente aos imóveis. Inclusive, em algumas cidades, tem mais de um registro de imóvel que cuida de determinadas regiões, né? Quando vai tomando uma proporção muito grande numa cidade, por exemplo, em São Paulo, você tem lá quase 30 registros de imóveis, né? Tem cidades que você tem 5, tem cidades pequenas que você só tem 1, né? Basicamente, ele é como o cartório, né? Você tem lá um exemplo, o cartório de registro civil, que cuida do nascimento, casamento das pessoas, né? É tudo em relação às pessoas. Depois você tem o tabelionato de notas e protestos para reconhecimento de firma, para você fazer uma escritura pública, contratos, protestos, enfim. E depois você tem o registro de imóvel. Então, resumindo, o registro de imóvel é o cartório competente para todas as transações cuidar de todos os imóveis. Bom, e agora que a gente já sabe o que é o registro, vamos começar pelo princípio de tudo. O que é uma matrícula de um imóvel, né? Bom, pessoal, a matrícula do imóvel, eu costumo dar um exemplo para o nosso time aqui, na época que a gente está treinando com o pessoal, que é o seguinte. Pensa como um RG do imóvel, né? É o documento daquele imóvel, certo? Ele tem um número específico que corresponde àquele imóvel. E ali vai ficar todas as transações, todo o histórico daquele imóvel. Desde quando era o terreno, se for construir uma casa, a feita a construção, a transferência entre pessoas, fulano comprou de Beltrano, Beltrano vendeu para a Ciclano, e assim por diante. Todo o histórico daquele imóvel fica lá. Se ele está alienado, se tem alguma penhora, ou seja, toda e qualquer movimentação fica arquivada dentro da matrícula desse imóvel. Então, a matrícula do imóvel é o documento que é um registro sobre aquele imóvel específico, que tem um número específico, um documento único e só dele, dentro do registro competente, da cidade competente. O registro na matrícula. O que é uma verbação na matrícula? A gente já ouviu falar, mas isso confunde muitas pessoas. Eu vou tentar dar a explicação para vocês gravarem para sempre. Registro numa matrícula é toda e qualquer movimentação que corresponde à propriedade do imóvel. Basicamente, o que é um registro? Registrar a compra e venda de uma pessoa para outra, uma alienação fiduciária, que é quando uma pessoa faz um empréstimo e fica alienado a um banco. Então, quando você vê numa matrícula, inclusive, ele é denominado com a letra R. Uma matrícula R de registro. Então, você vai registrar na matrícula a transferência desse imóvel, a penhora, não importa. São tudo e qualquer situação que corresponda à propriedade desse imóvel. Bom, e na mesma sequência de um registro, que é anotar na matrícula uma transferência de propriedade, a gente tem as averbações, que são mais comuns a gente escutar. Averbação, elas são mudanças de características que não impactem no registro, na transferência da propriedade. Vamos dar alguns exemplos? O Gaspar comprou um imóvel, então a gente vai registrar a compra e venda para o Gaspar. Isso aconteceu? Nesse meio tempo, o Gaspar casou. Então, o Gaspar vai lá e vai averbar o casamento. Bom, mas aí o Gaspar comprou um terreno, né? Ele fez o registro da compra do terreno. E ele construiu uma casa. Ele vai fazer todo o processo de aprovação de projeto e vai averbar a construção da casa na matrícula. Ah, o Gaspar agora foi lá e fez um registro de uma alienação fiduciária. Ele pegou um home equity, um empréstimo. Legal, o Gaspar terminou de pagar, ele precisa liberar a matrícula de novo. Vamos averbar o cancelamento daquela alienação fiduciária. Então, averbação é toda e qualquer modificação que se exista no imóvel, mas que não interfira na propriedade. Logradouro, né? Mudou o nome da rua, o número desse imóvel. Qualquer situação nesse sentido. Então, averbação é isso. Bom, galera, espero de uma vez por todas ter explicado tudo pra vocês sobre registro de imóvel, matrícula, averbação, tudo. E se vocês estão gostando dos nossos vídeos, deixem mais comentários, peçam mais vídeos pra gente. É um prazer enorme estar gravando, trazendo conhecimento pra vocês. Acompanhe a gente nas redes sociais, aqui também. Vamos nessa e até a próxima.